Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando hoje pra falar sobre Rolex e sua decadência Bem, hoje se sabe que Rolex é sinônimo de status, só que parece que não tá bem assim não O que acontece? A fama do Rolex se deu depois que foi achado esse relógio em um lugar, em um monte que tinha gelo Depois de anos, dele ter caído, ele ainda estava funcionando, seus ponteiros, sua mecânica E acaba que essa fama que ele ganhou resistência, sendo antagonista ao que ela está sendo propagada Hoje, que é todo esse cuidado de não querer arranhar, de só usar em reunião importante E vê que, além disso, o pessoal que é Ico Remediente, fanqueiro, cantores, artistas, youtubers Pessoal que ganhou dinheiro com a internet Eles também compraram e acaba que diminuindo a demanda Por ter muita oferta E acaba trocando O relógio, o símbolo do relógio de ser resistência Junto com Design moderno Por Esse autocuidado Que não merece, que não deveria ser feito Um dia desses eu vi um meme De uma Página do Instagram Falando sobre Don't scratch me Que era zoando esse pessoal Que não Esse pessoal que comprou o relógio E não quer que O relógio não arranhe Que tem esse Toda essa proteção Pra que ele não Estrague E obviamente Como eu falei Isso acaba que Sendo o contrário Ao que ele Foi Ao que ele Ganhou a fama Um fenômeno parecido É com o rolé É com Lacoste E até O Instagram da Lacoste Tá fazendo várias Publis Com o funkeiro Nunca achei que isso ia acontecer Sinceramente Pro Público dele Ser totalmente diferente Se Parece ser mais Um rico Oddmon Sendo nele E Eu acredito que Quem comprava Lacoste Não vai comprar mais Eu tenho um colega Que é milionário Ele mora lá nos Estados Unidos O pai dele É autônomo Ganhou dinheiro Vendendo Prestando serviço Conseguiu Expandir o seu negócio Ele Esse amigo meu Falou que Não compra mais Câmisa da Lacoste Por Por causa Dos Sanqueiros Eu achei interessante Esse relato dele Que Acaba acontecendo Uma hora ou outra Assim como Tá acontecendo Com o Rolex Então Deixa aí Pessoal No comentário O que você Acha Desse marketing Da Lacoste E se você Vê Que O que tá acontecendo Com o Rolex É isso mesmo Que eu Tô falando E Aproveita Pra se inscrever No canal Dá like Se você Não se inscrever Você Vai ser Ferrado Por um Jovem Rico Milionário Tchau